Quando a maioria das pessoas pensa na Bíblia, pensam em uma história sobre Deus e seres humanos. Mas aprendemos que tem um elenco inteiro de personagens que aparecem por toda a Bíblia com um papel muito importante. Certo, seres espirituais, anjos, demônios e outros. Isso, e na Bíblia eles habitam o reino celestial, que é paralelo à nossa realidade terrena e também se sobrepõe a ela. Agora esses seres espirituais têm características específicas. Mas veja que fascinante, os autores bíblicos têm uma palavra para se referir a todos os habitantes do reino espiritual. No hebraico do Antigo Testamento, Elohim, e no grego do Novo Testamento, Theos. Mas tem uma coisa, essa palavra é traduzida de formas diferentes, dependendo do ser a que se refere. Anjos, deuses com D minúsculo, ou Deus com D maiúsculo. Espera, então uma palavra pode se referir a qualquer um desses seres? Sim, porque Elohim é o título de uma categoria, pode designar qualquer ser espiritual que pertença ao reino celestial. Ok, um título, não um nome. Como a palavra mãe. É verdade, a palavra mãe pode se referir a tipos bem diferentes de pessoas, mas todas têm o mesmo papel na família. Então imagine que um grupo de irmãos e irmãs esteja conversando e digam, Ei, hoje é aniversário da mamãe. Eles usam o título como se fosse um nome. Mas ficaria claro que estão se referindo a não qualquer mãe, mas a deles. Sim, o mesmo vale para os autores bíblicos. Eles chamaram o Deus deles de Yahweh, que foi o nome revelado a Moisés. Mas às vezes também se referem a ele pela categoria Elohim, como se fossem um nome, porque todos sabem de quem estão falando. Certo, mas os autores bíblicos não acham que Yahweh está em uma classe só dele, diferente dos outros? Acham sim. Por isso eles dizem coisas como, Yahweh é o Elohim dos Elohim, ou seja, o Elohim principal entre todos os outros. Ou dizem, não há Elohim além de Yahweh, o que significa que nenhum ser espiritual se compara a ele, o único soberano e criador de todas as coisas. Certo, entendi. Mas eu pensava que a Bíblia ensinava o monoteísmo, ou seja, que só existe um Deus. Bem, os autores bíblicos estão afirmando que entre todos os seres espirituais por aí, só um é a fonte e o criador de todas as coisas, incluindo os Elohim. Este é o monoteísmo bíblico, que um Elohim, Yahweh, está acima de todos os outros Elohim, ou seja, os outros seres espirituais. Diante disso, estamos prontos para aprender mais sobre quem são esses outros Elohim e como eles se encaixam na história bíblica. Amém.